Oi, oi gente! O vídeo de hoje eu tenho um monte de aviso pra dar e eu sou extremamente perdida pra isso. Não sei vocês, mas eu tenho uma grande dificuldade em começar um raciocínio e terminar até o fim sem misturar com um monte de milhões de outras coisas no meio. Vocês já perceberam isso por todos os meus vídeos, né? Então tá bom, né? Então tá. Quando eu vou conversar com as pessoas eu sempre começo falando do assunto e quando eu termino eu já tô falando sobre uma coisa totalmente diferente que não tem nada a ver com o que eu comecei a falar. Tá? Respira fundo e vamos lá. Bom, pra começar, amanhã eu tô indo pra Fortaleza, dia 28... Mentira, errei, errei. Hoje é dia... Hoje já é dia 28. Ha ha! E eu vou pra lá dia 29. Isso, então dia 29, 6 e meia da manhã, tô embarcando pra Fortaleza e daí eu vou participar do desencontro, se eu não me engano, porque eu também sou muito confusa e eu sou sempre atrapalhada, eu nunca sei de data de nada, porque eu sou muito perdida e a minha mãe acabou de brigar comigo por causa disso, mas tudo bem, tudo bem, eu supero. Se não me engano, meu painel é dia 31 às 3 horas da tarde. Se não for, vocês podem aparecer lá no desencontro pra me dar um soco na cara, porque eu errei o meu painel, mas não, peraí, eu acho que é isso mesmo. Se não for também, se não for também, vocês me seguem no Twitter aí, porque daí eu vou falar, tá? Ai, que péssimo que tá isso. Enfim, arroba que é bookman, é o meu Twitter, e daí vocês me acompanham por lá, porque se eu errei eu coloco lá no Twitter, tá? Chega de falar disso, já deu, todo mundo já entendeu, Kéfera. Prossiga para o próximo assunto. O próximo assunto é que é a minha peça Eu Quero Sexo, que vocês sabiam que eu tava apresentando, eu apresentei ela durante 4 domingos, agora em que mês que a gente tá? Eu não sei nem o mês, a gente tá em março. Durante março a gente apresentou ela, deu 4 domingos, e foi um sucesso, a gente lotou os 4 dias, então isso foi muito bom e significa, 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 que a gente vai voltar em cartaz agora, em abril, dia 15 de abril a gente volta em cartaz, e a gente vai ficar 7 semanas em cartaz. Se vocês não puderam ir da primeira vez, agora vocês podem, aí... E daí eu tô estreando outras duas peças no próximo final de semana, é How to Handle the Bones, é uma peça em inglês, inteira em inglês, então se você fala inglês, se você não fala inglês, vá de qualquer jeito, né? E tá muito legal, muito divertida, muito engraçada, então se você fala inglês, se você gosta do idioma, se você entende um pouco, dia 5 e 6 de abril, How to Handle the Bones. É às 9 horas da noite, no Teatro Lala Schneider, rua 3 de maio, 629, no Largo da Ordem. Também vou estar no Lala Schneider, apresentando Calígula, nos dias 6 e 7, numa sexta e num sábado, à meia-noite, tá? Qualquer informação sobre preço de ingresso, sobre... Como é que é o nome do negócio mesmo? Censura! Censura! Ah, oi! Acho que é, enfim. Qualquer informação sobre... Vocês entenderam, né? Não me façam explicar mais, que eu já tô completamente perdida, não sei mais o que eu tô falando. 3, 2, 3, 2, 4, 4, 9, 9. Tá? E é isso. Eu sei que o vídeo de hoje foi muito confuso, ilustra perfeitamente que eu realmente não sei concluir um raciocínio. Tentei entender, pelo amor de Deus, que eu não sei explicar melhor do que eu fiz. Então tá bom. Então é isso, beijo, tchau! Tchau!